Carmarujo, Paródias Vídeos, agradecendo o TBRMS e a Língua Produções. Tô aqui com a Bruna Bá, a MC Bruna Bá, tudo bem? Nossa grande cantora já virou sócia aqui no Paródias Vídeos e tal. Hoje a gente vai falar do filme Capitão América, Guerra Civil. Conhece Capitão América? Sim, lógico, mas eu prefiro Homem de Ferro, desculpa, gente. Desculpa. Eu é cliente. O filme, a gente já assistiu o filme, o filme é Nota 10. É a história do Capitão América vs. Homem de Ferro, de se os heróis tem que se registrar ou não. É, isso mesmo. O Capitão América é contra ser registrado. Verdade. Homem de Ferro a favor, porque fica aquela coisa de não ser inscrito no governo, como se o Pernambuco pode tudo. Verdade. O que acontece nos outros filmes, muitas pessoas morrem num desastre e outras pessoas querem ter controle, né, saber quem são os seus heróis. E aí essa é a discussão. Não, sim, já o Homem de Ferro comprou direito. Então, o Capitão América é contra. A gente viu o filme, o filme é sensacional, acho que vai mudar a parede de história de filme. Assisti Batman vs. Superman. Ô, meu Deus. Capitão América vs. Guerra Civil é fantástico, ó. Você tá vendo aqui algumas imagens, né. Nossa Senhora. Parece Homem-Aranha. Homem-Aranha. Verdade, é. Homem-Aranha. É fantástico. Olha, eu recomendo você assistir. Gente, a batalha tá difícil, meu. É, mas que a gente tem aquela polarização que estão vendo hoje, costinhos, né, o Brasil tem tudo a ver, tá quase Guerra Civil. Verdade. Meu preferido é o Capitão América. Então é o Homem de Ferro, então é o Homem de Ferro, então é o Homem de Ferro. Então, eu tô do lado do Capitão América. Não tem que se registrar nada, tem que ir pra... Então, o Bruno Abar contra o Ricardo Maruzzi. É, então é isso. Vamos lá. Vamos lá. E falar nisso, já acabando de falar do filme, vai ser fantástico, ó. Isso, verdade. Né, Márcio? Pode perder. Eu já fui assistir, fenomenal, tá. Então, fica aí, vê que vai ficar. Você, Bruna, também vai ganhar um prêmio. Vou ganhar um prêmio, dia 4, agora, na Assembleia da Iniciativa. Às 18 horas, tá sendo indicado o Prêmio Jovem Destaque 2016. É isso aí, vamos tá lá acompanhando o prêmio e tal. Vamos acompanhar a sua carreira, você canta pra caramba, nossa. Dá uma palhinha só pra gente. Não vou cair nessa história de amor, deixo você, não quero nada pra depois. Não vou cair na sua armadilha de amor, não quero nada. Não quero nada pra depois. A letra foi feita em meu homenagem, tá ligado, não mereço. Eu tô brincando. E aí, tá ligado. Cantor, já sócio aqui da parola. Opa! A gente fala direto de música, nós direto de filmes. Eventos também. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Não sou eu que faço a pau. Aqui tem patrocinador, tem diretor, tem uma equipe toda aqui. Exatamente. O pessoal fala, é você que escolhe, não escolha nada. O pessoal quer falar sobre filme, quer falar sobre cantor, sobre música. Então mande suas sugestões para a gente que a gente fala E pergunta também Gente, hashtag Brunabá de novo, hein? Parece que a Brunabá já é a cara que tá com a vida Aí ela tem que voltar Convida de novo, gente, é um salto É isso aí, vamos acompanhando mais cenas do filme Fantástico, muito bem E vamos ver isso aí Beijos e melhores Quero mais uns paródios de vídeos com o Brunabá Beijos Valeu, tchau, tchau